As cidades do país vêm avançando rapidamente sobre os ecossistemas brasileiros. Uma das consequências mais visíveis deste processo é o surgimento de animais silvestres em áreas urbanas. No programa de hoje, você vê o trabalho de órgãos governamentais tentando resgatar esta fauna e devolvê-la à natureza. É o que você vê hoje no EcoSenado. O resgate da fauna se inicia com o trabalho da Polícia Ambiental. Nós temos duas modalidades de proteção da fauna. Uma que é mais ligada à questão do crime, que é a pessoa ter a fauna em cativeiro, caçar, capturar. E nós temos uma outra que é muito intensa, que é o resgate da fauna fora do habitat natural. Então, o espécime, por algum tipo de pressão, principalmente a pressão urbana, ele tende a sair do habitat e acaba dando no meio urbano. E muitas vezes dentro das residências. Durante nossa visita, uma grande quantidade de pássaros apreendida do tráfico de animais silvestres é transportada pelos policiais. Foram apreendidos na cidade satélite de Ceilândia, totalizando um número de 38 pássaros. Esse crime ambiental é muito comum no Distrito Federal, envolve o tráfico de animais silvestres. E o valor desse crime, nós não temos um estimativo, mas temos alguns pássaros que chegam até 25 mil reais. Apenas um pássaro, um exemplar? Isso. Dependendo da forma que ele é manipulado, que serve para rinhas e venda até para o exterior, ele chega a custar 25 mil reais. Saímos do batalhão e fomos acompanhar uma operação de campo. Os policiais obtêm uma informação sobre um animal já contido dentro de um depósito em um supermercado. Às vezes as informações não são corretas. Já fomos em algumas ocorrências que as pessoas informam que seria um lobo-guará e quando a equipe chega no local, se trata de um saruê, que é muito comum na região. Um saruê. Tá certo. Quando chegamos lá, encontramos um gato do mato dentro de uma gaiola. De facilidade de alimentos aí, a oferta aqui em abundância, nós acreditamos que tenha sido o que motivou a vinda desse animal para cá, né? E aí também tem um pequeno corredor ali, só a rodovia, então eles atravessam aí à noite aí e conseguem chegar até aqui. Nós temos feito a captura de vários animais nessa área aqui. À primeira vista, parece um gato doméstico, né? Como é que vocês sabem que ele é um animal silvestre? Na verdade, até pelo conhecimento que a gente tem, pelo trabalho que a gente faz, a gente consegue detectar. Normalmente não é fácil, como você disse aí, parece um gato comum, mas pelo comportamento do animal, pelas características ali das listas e tal, a gente sabe que é um animal selvagem. Depois de apreendidos, os animais são encaminhados para o centro de triagem da fauna do Ibama. A Lei Complementar nº 140 define o modelo de gestão de fauna no Brasil. O Ibama, há um tempo atrás, ainda tomava isso à frente e fazia toda essa gestão sozinho. Isso está sendo agora repassado para os estados, né? O entendimento é que os estados passem, e às vezes até os municípios que tenham capacidade, que façam a sua gestão de fauna. E o Ibama vai ficar numa coordenação nacional, mas num olhar satélite sobre o que está acontecendo no país. Nos setas, os animais são avaliados e depois seguem para o próximo passo antes da reintrodução na natureza. No Hospital Veterinário da Universidade de Brasília, eles são cuidados e servem como modelos em aulas práticas. Contenção de serpentes não peçonhentas, eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui assim, posso fazer aqui assim, fechar a boca do animal. Não peçonhentas. Peçonhentas, jamais o dedo de baixo, porque as glândulas peçonhentas podem atravessar a mandíbula e pegar a minha deda aqui embaixo. Então, eu sempre seguro, cobre a peçonhenta assim. A gente vê a caudinha curta das fêmeas. Está vendo? Vem até aqui. A cauda do macho viria até aqui. A cauda da fêmea é curta e larga, para sair um ovo. Então, segurei aqui. O que eu faria agora? Uma expressão física do animal, de uma forma geral. A gente espera que ele esteja em uma fratura. Os animais oriundos do tráfico de animais silvestres, infelizmente, frequentemente, estão em péssimas condições de saúde. Então, o aglomeramento, a falta de atividade física, a má ingestão de alimento, a falta de água, eles ficam tremendamente doentes. Então, boa parte dos animais que, antes de irem para a soltura, tem que passar por um atendimento médico veterinário. Então, nós somos o braço veterinário do CETAS aqui de Brasília. É um prazer da gente estar colaborando com eles com isso. Então, a gente, além de poder ajudar os animais e poder retornar uma parte deles à natureza, alguns, infelizmente, nunca vão poder retornar à natureza. Tem lesões que são incapacitantes. Mas a gente, com isso, também consegue ensinar os alunos, treinar uma equipe boa para trabalhar com esses animais e, realmente, aumentar o cabedal de conhecimento científico que a gente precisa ter das nossas espécies, que ainda é muito pequeno. Finalmente, os animais que podem retornar à natureza encontram a liberdade em uma fazenda nos arredores de Brasília. Nós estamos aqui na fazenda da Água Limpa para fazer soltura de alguns animais e, pelo que a legislação diz, nós só podemos soltar os animais em áreas cadastradas no sistema do Ibama. E, por acaso, a fazenda aqui, Água Limpa, é uma área que está cadastrada. E ela faz conexão com várias outras áreas e ainda mantém preservado muito, muito ainda do ambiente natural daqui do Cerrado. Então, é uma área perfeita para que seja feita essa atividade. Aqui nós vamos soltar os pássaros, os pássaros mais de gaiola e os periquitos, tá bom? Lá embaixo, nós vamos fazer com os outros animais. O pássaro preto já sai cantando. Bom, aqui é um bugio macho, tá? É um animal também nativo daqui. E, certamente, ele vai... Vamos tentar ver se ele sobe diretamente para as árvores. Nós recebemos, ano passado, três machos também que foram eletrocutados. Porque, como você pode ver aqui, é muito comum ter áreas próximas de mata com fios de alta tensão. E, às vezes, na travessia, eles raramente vêm ao chão, pelo que a gente sabe de pesquisador, da literatura. Então, numa dessas travessias, eles caíram em rede de alta tensão. Elas são as menores corujas que tem no Brasil, mas elas existem aqui, com bastante abundância até. E elas chegaram há umas três semanas, até quase um mês, bem filhotinhas mesmo. E aí nós cuidamos delas, todas sobrevivendo. E hoje, já percebemos que elas estão prontas para serem soltas, tá? Vamos lá. Foi. Pronto. É uma chamada papalesma, tá? É uma cobra muito comum de ser encontrada, de ser encontrada em canteiro de couve, em jardim, de modo geral. É um animal que gosta de lugares mais úmidos. O rio está logo aqui na beirada, então, o ambiente perfeito para ela. O que vocês sugerem para os cidadãos que venham se deparar com animais silvestres nas suas residências? Que é até um serviço de utilidade pública que você pode fazer aqui com a gente, com a TV Senado. Sim. O ideal é quando o cidadão deparar com um animal que ele não conheça, estranho, né, que eu até comentei, entre em contato com o 190. Não tenta capturar, né, tenta isolar esse animal ou tenta você se abrigar e liga aqui para o 190, na verdade, né, que vão fazer contato com o batalhão e nós vamos até o local da ocorrência fazer esse resgate. E este foi o programa de hoje. Entre em contato pelo telefone 0800-612211 ou pelo endereço www.senado.leg.br.tv E até a nossa próxima edição. E até a nossa próxima edição. E até a nossa próxima edição.